Ex-reeducando é preso no Denison Menezes com a moto roubada em Arapiraca. Arão José, os detalhes, direto. A moto foi roubada em Arapiraca, mas foi recuperada aqui na capital marcial, no Denison Menezes. A pessoa que se encontrava com essa moto é o Rafael Almeida aqui, Silva de Almeida, 20 anos de idade. Vou conversar aqui com o integrante do BPGD, da guarnição Fox Leader, que foi a responsável pela abordagem. Cabo, explica pra gente, né? Como foi que aconteceu a prisão do acusado? Rapaz, a gente estava em patrulhamento lá no Denison Menezes, entramos na rua lá na quadra 6 e de longe avistamos uma moto parada e um cidadão próximo a ela. E daí desconfiei muito o mesmo, aí eu fazia a abordagem, o mesmo não disse que a moto era dele, não sabia de quem era a moto. Aí fizemos o levantamento através do copom e o copom, fizemos a vistoria no nome dele e já constava uma prisão por receptação. E ao mesmo tempo verificamos sobre a moto e a moto também tinha sido roubada um dia anterior em Arapiraca, por dois cidadãos, que os cidadãos, a característica batia com as características do suposto acusado. Então fizemos o levantamento, puxamos, ele já tinha uma passagem, convidamos ele para vir até a central de polícia e aqui está sendo tomada as providências cabíveis. Eles até entraram em contato com a vítima lá em Arapiraca, mas infelizmente ela não pôde vir para fazer a identificação, o reconhecimento do acusado se foi ele realmente que praticou o roubo. Por conta disso ele vai ser autuado apenas por receptação. Isso, exatamente. O proprietário da moto informou que não pode vir até o local hoje porque ele reside em Arapiraca. E essa moto foi tomada lá próximo à residência dele, por esses dois elementos que bateu a característica e todos os dois aportando arma de fogo. Aí como ele não pode vir, só pode chegar aqui em Maceió amanhã, ele está sendo atuado somente por receptação. A moto que é uma Honda Fan, placa JJT 8389 e que já se encontra aqui no pátio da central de flagrantes. O Rafael, que já tem passagem pela polícia, inclusive um dos detalhes passados pela vítima são as tatuagens. Positivo. Tem uma tatuagem no braço dele, tem uma tatuagem no braço de uma carpa e foi citada através da vítima. Mas essa tatuagem, várias pessoas usam essa tatuagem, aí só ele estando aqui no local para fazer o reconhecimento dele pessoal. Vamos saber do Rafael aqui. Rafael, qual é a tua participação nessa história toda, realmente? Ah, eu só estava sentado ali só. Só isso, moleque. A moto não era sua? Não, se fosse minha, se eu soubesse que era roubada, eu corria, né? Eu ia ficar no bem, olha. Mas você está fazendo o que lá no dentro do seu menino? Aí eu tinha ido para o enterro de um a favor que morreu aí. Aí ia para casa só, só fui falar com a mulher lá, ficou com isso só. Aí a pessoa chegou e abordou e me trouxe para cá. Você estava do lado da moto, estava distante? Eu estava sentado, ela estava de frente e eu. Ou já fosse preso, mas isso não quer dizer, não justifica para que você seja culpado dessa vez, não é isso? Da primeira vez você cumpriu, tudo certinho? Tudo certinho. E agora estou cegado. Está saindo há quanto tempo? Para ficar só na casa de custódia? Ficou pelo menos quatro meses. Estava procurando... Trabalhando, trabalho de servente. Servente. Foi. Você disse que foi para o enterro de um companheiro seu. Você vai ter como provar tudo isso, a partir do momento que foi chamado? Tenho como provar. Esse é o Rafael, 20 anos de idade, servente de pedreiro e que foi, segundo informações da Polícia Militar, foi encontrado juntamente com a moto roubada em Arapiraca. A vítima possivelmente deverá estar aqui nesta quinta-feira na capital para fazer o seu reconhecimento. Se não for o caso, como o próprio delegado informou aqui a guarnição, ele será autuado apenas por receptação de automóvel roubado. Obrigado.